Bom dia, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Tem muita gente que está conhecendo apenas hoje o Complexo Esportivo Gustavo Paiva. É uma alegria receber todos aqui. Bom dia, gostaria de me apresentar. Meu nome é Oscar de Mello. Recebi o convite e aceitei e a partir de hoje estarei à frente da assessoria de imprensa do Centro Esportivo Alagoano. Quero, com a permissão do presidente Rafael Tenório, agradecer pela confiança. Cumprimentar também o amigo Ricardo Lima, que é um cara que tem uma folha de serviço fechada incrível aqui por esse clube, que me deu a primeira oportunidade de estar aqui e hoje terei mais uma vez a honra de trabalhar ao lado dele e fazer com que a comunicação do CSA seja a mais eficiente possível. Tenham em mim um grande parceiro para que, mais do que nunca, as informações saiam de forma correta aqui no CSA. Gostaria de cumprimentar o Major Aldo, que está aqui na mesa, cumprimentar todos que fazem parte também. Cada um terá a oportunidade de se cumprimentar. Mas gostaria de, nesse momento, passar a palavra ao presidente executivo do Centro Esportivo Alagoano, Rafael Tenório. Por favor, presidente. Boa tarde a todos. Quero apresentar oficialmente a nossa nova comissão de futebol. Depois de muita conversa e muito diálogo, era um desejo meu, quando, na primeira vez que estava assumindo a presidência do clube, de 16 a 21, trazer o Major Araújo para nos conviver conosco no futebol e trazer a sua experiência para que pudesse participar de um projeto dentro do CSA. E as coisas nunca acontecem por acaso, né? E depois de um ano, do qual nós, depois eu explico para vocês o motivo, que eu não considero isso como insucesso, como fracato ou como erro, conversamos com o Marlon, conversamos com o Alacom, e hoje nós oficializamos a Marlon Araújo como diretor de futebol do Centro Esportivo Alagoano, o Alacom Pacheco como executivo e dei total autonomia para que ele monte toda a estrutura necessária que ele precisar para administrar o futebol no todo, da base ao profissional, ele tem a condição de executar os conhecimentos que ele tem e trazer sucesso no projeto. O diretor Marlon Araújo, como eu falei, ele vai escolher montar sua equipe do analista comercial ao preparador de goleiros. Então, o diretor Marlon Araújo terá total autonomia para conduzir o departamento de futebol do Centro Esportivo Alagoano. Então, diante dessa situação, o CSA passa a viver um novo momento e o nosso objetivo é voltar ao que o CSA foi, na primeira gestão minha de 2016 a 2021, onde nós logramos todas as grandes conquistas do clube. às vezes as pessoas dizem que nós precisamos aprender com os nossos erros. Eu não acredito na minha concepção, eu não errei em nada em 2003. Em 2003, eu não errei. Tenho convicção disso. O que faltou foi a motivação que eu não tinha mais para voltar a ser presidente do CSA. E voltei num momento muito de turbulência e sem motivação. Hoje, eu posso afirmar para os senhores, para a Nação Azulina, de que eu estou tão empolgado, voltando hoje, que eu me considero voltando hoje, a ser presidente do CSA, com a mesma motivação, com o mesmo objetivo, com os mesmos desejos e processos de vitória, como assim fiz em 2016, até o meu término, da minha gestão, no fim de dezembro de 2021, quando o Centro Esportivo Alagoano, naquele ano, lutou pelo acesso, até a última rodada, quando nós vencemos o Brasil de Pelota por 4 a 0, e ficávamos esperando o que o desastre aconteceu naquele fatídico domingo, naquele jogo, todos nós recordamos que foi o Havaí e o Sampaio Corrêa. Portanto, eu me considero, independente de gosto ou não, como o maior presidente da história do CSA Esportivo Alagoano. Porque eu sou o único presidente no Brasil a conquistar 4 acessos seguidos, é o único clube no Brasil, e lógico que eu, como comandante principal, tinha minha equipe, mas não me sinto como um derrotado diante do que aconteceu em 2023. 2023 foi um caso atípico, papá, mas agora eu estou tão empolgado, voltando, com tanto objetivo, com tanta sede, com tanta gana, assim como o meu novo, mais lançamento de um produto dentro das nossas empresas, e eu vou conjugar a nossa administração com o sucesso desse produto que nós estamos lançando. Então, quero aqui oficializar a continuação, a continuidade do meu mandato, e junto com os demais profissionais, para que a gente alcance sucessos e que volte a dar-lhe alegria a essa fantástica Nação Azulina, a qual eu tenho um carinho muito especial por todos. e quero agradecer aqui a presença de todos, do Elcio, representando aqui a figura do seu pai, o grande desembargador Estássio Gama, e aos demais presentes aqui, eu quero cumprimentar a todos, inclusive, o Coronel Paz, aqui também presente, então, todos sinto-se acolhidos em nome do nosso, da nossa referência, o nosso desembargador Estásio Gama. e quero, nesse momento, desejar ao Marlon, ao Alarcon, ao Oscar de Mello, estamos também finalizando com uma empresa que queremos que seja, inclusive, nós acreditando nos grandes profissionais que têm estado em Alagoas, nós também iremos trazer um novo modelo de gestão de marketing do CSA, onde vamos separando aos poucos as pastas, assim dizendo, para que o CSA possa realmente, a partir de hoje, ter uma nova roupagem na sua amplitude do futebol, passa pela comunicação, passa pelo comercial e finaliza com o marketing, para que realmente esse clube volte ao cenário nacional como uma referência como fomos nos últimos seis anos que o CSA tornou-se uma referência em gestão do clube de futebol. Então, ao Marlon, toda a sua equipe, muito boa sorte e que Deus nos abençoe nesse novo e grandioso projeto. Muito obrigado, presidente, Rafael Tenório. Eu gostaria de passar a palavra agora ao novo diretor executivo de futebol do Centro Esporte Valaguano, por favor, Marlon Araújo. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer a confiança do senhor, presidente, em seu nome, saudar todos os componentes da mesa. Satisfação, você que sempre me aportou no Marlon Araújo, foi você que me trouxe para ser treinador, um dos sonhos que eu tenho na minha vida e ali ligou a chave de buscar mais conhecimento para o futebol. Miriam, muito obrigado pela receptividade, muito obrigado pelo carinho, antes de estar aqui, de sempre bater papo, sempre trocar ideias, mas antes de falar sobre a minha função, já fazendo os agradecimentos, eu quero agradecer a presença do meu pai, que está aqui fazia tempo que ele não saía de casa, um azul lindo, que a cobrança já vai ser dentro de casa, meu filho, Marlonzinho, está aqui também, cobrança já vai ser quando eu abrir a porta do quarto, minha esposa, Daniela, então a cobrança já está dentro de casa, então agradecer vocês terem vindo aqui nesse momento especial, ímpar na minha vida. Agradecer aos colegas da Polícia Militar que o meu amigo Coronel Olegário Marques, faz presidente da Associação dos Oficiais, obrigado por ter vindo, sei que eu represento também essa instituição que eu tenho orgulho de ser vila e vou fazer de tudo para compartilhar os momentos e esse apoio seu, Nelson, que é o coordenador de esportes lá da nossa associação, está aqui presente para a minha satisfação de muito orgulho, abraçar os colegas da imprensa. Agora eu virei vidraça, agora eu saí daí e virei vidraça, mas muito bom ver aqui todos vocês aqui, Alberto Oliveira, o cara que sempre acreditou, sempre apostou no meu trabalho, os colegas da Pajussara que me despediam ontem de forma calorosa e emocionada, mas agora para falar para vocês que é a missão da minha vida, o Marlon Araújo já assumiu várias missões, comandar diversos batalhões, liderar diversas tropas, mas eu vou liderar a maior torcida do Estado e isso é uma responsabilidade muito grande e quando o presidente traduz isso para mim e visualizar o que eu visualizei nele hoje, no discurso dele aqui, nos últimos dias que conversamos, é traduzir numa responsabilidade e numa cobrança por acertar. O futebol, ele é mágico por isso, porque ele é uma paixão de muita gente e a gente está trabalhando na maior torcida de Alagoas, a maior paixão do Alagoano é o Centro Esportivo Alagoano e por ele eu vou dar toda a minha energia, toda a minha juventude, todo o meu conhecimento para acertar. E eu não poderia vir para uma missão como essa se não fosse um outro Alagoano, referência no mercado de executivo de futebol, o precursor, lógico que a gente pode falar de Adnilton Lins, Carlinho da Barra, Augusto Farias, Raimundo, que começou essa questão de dirigente de futebol lá atrás, mas quando profissionalizou o Alarcón foi o precursor, o Alarcón foi o que me ensinou muito, em que trocava ideias sempre de como buscar o conhecimento, onde fazer o curso e o curso da CBF Academy foi ele que vai fazer, é interessante. Então, são Alagoanos, presidente, o senhor está entregando a missão para Alagoanos que querem chegar no mercado nacional dizendo, Alagoas tem sim executivo de futebol, Alagoas tem sim companheiros que tem o entendimento para montar uma estrutura vitoriosa, mas o CSA não é missão de um só, o CSA é missão de todos nós, o CSA é missão do Aldo, do Cristiano, da Miriam, é missão do conselheiro, é missão de todos nós, a gente aqui vai trabalhar mais próximo do futebol para que o resultado, que é o produto final de tudo isso aqui, é o sorriso do torcedor, é a alegria do torcedor, e não vai ter nenhum obstáculo que vai impedir a gente de buscar esse trabalho, estou muito motivado, voltei a aspirante, estou na motivação de quando me formei, cadete e aspirante, sei que é difícil, sei que a missão é muito grande, mas estou motivado, e como diz aí as músicas da moda, pronto, preparado e querendo, obrigado, muito obrigado nosso diretor de futebol Marlon Araújo, e eu gostaria de passar nesse momento a palavra ao novo executivo de futebol do CSA, Alarcón Pacheco. Boa tarde a todos, seu nome Rafael, agradecer a oportunidade e a confiança, sabemos que é um trabalho árduo, duro, mas estamos preparados para esse desafio, pode contar conosco aí, agradecer o apoio de todo o torcedor azulino, que a gente sabe da importância nesse processo que se inicia a partir desse instante, onde a gente dá esse pontapé inicial visando colher frutos, saudar o Cristiano aqui em nome do Conselho Deliberativo, aos amigos da imprensa, Rafael, confesso a você que já estava há bastante tempo a gente conversando para que essa oportunidade chegasse a esse dia, confesso que é um momento especial para mim, poder defender um clube da grandeza do CSA, o maior do nosso estado, o maior de Alagoas, como o Marlon falou, me sinto muito preparado, espero fazer um grande trabalho junto ao Marlon, junto aos demais, contando com a união de todos, do funcionário mais simples ali da portaria, a sua pessoa, para que a gente possa conseguir conquistar os nossos objetivos, está certo? Então, são poucas palavras, Rafael, mas a alegria é enorme de poder estar participando desse momento tão importante, como você falou, esse marco inicial desse produto que é o CSA a partir de agora. Grande abraço a todos, muito obrigado. Muito obrigado, Alarcô, pelas palavras. Como já foi feito, eu gostaria de agradecer a presença de todos os conselheiros do Centro Esporte de Balaguana e eu gostaria de passar a palavra ao presidente do Conselho Deliberativo do CSA, Cristiano, de preferência o Zaquila ali, Cristiano, para que todos possam te ouvir bem, representando o Conselho Deliberativo do CSA. Boa tarde, boa tarde os amigos, boa tarde a imprensa, a torcida organizada, os conselheiros, saudar toda a nação azulina, dizer que é um momento, um dia muito importante, presidente, até porque esse desejo e essa vontade de ter essa dupla aqui não é de hoje, a gente já tenta, já batalha há muito tempo, já conversa com o Marlon, com o Alarcô, hoje eu até falei para o Alarcô que é tudo no tempo de Deus. 2023, tem 15 anos que a gente tentou trazer o Alarcô em 2008, e por uma felicidade do destino, o Alarcô estava no Corins Alagoano, não pôde vir, mas a gente sabia que esse dia chegaria, e mais feliz ainda pelo seguinte, depois de um período de inatividade após a eliminação e de várias polêmicas, e a gente tinha conversado bastante com o presidente, é saber, presidente, da vontade desse juiz. Há três semanas atrás, eu estava indo ao jogo do CSA Esporte da Copa do Brasil Sub-20, quando eu entrei no shopping, eu liguei para o Marlon, e o Marlon disse, fala, Cristiano, eu disse, rapaz, é interessante você fazer parte do projeto, ele disse, eu só faço parte de qualquer projeto se o presidente Rafael estiver à frente, ele disse, vamos trabalhar pela permanência dele, liguei para o presidente, ele disse, presidente, vamos se motivar, vamos trabalhar, o CSA precisa de você, você tem muito a dar pelo CSA, não precisa aprovar nada, porque é sem dúvida o maior presidente da história do CSA, um dos maiores presidentes do futebol brasileiro, conquista e acesso, então não precisa de nada, a gente precisa de paz, do que eu venho falado anteriormente, que é de união, união de todos, da torcida, do conselho, óbvio que vai ter cobranças, faz parte, o CSA é o maior clube de Alagoas, então se não tivesse cobrança, não teria sentido, mas a motivação deles estarem aqui é fundamental, e quando nós trazemos grandes jogadores e contratamos atletas, eles são agraciados aqui, presidente, com o nosso manto sagrado, eu passo a mão ao senhor e fazer uma grande referência aqui, eu estou feliz triplamente, primeiro que Marlon jogou comigo no CSA há mais de 30 anos atrás, Alarcão, a gente começou junto no Corinthians Alagoano bastante jovem, e esse aqui é meu amigo e irmão, a quem eu tenho a felicidade de ser padrinho de casamento, e todos azulindos, então a gente pode agora estar em paz, sem acordar, então presidente, eu passo ao senhor aqui a mão para apresentear essas três ilustres pessoas que estão chegando para engrandecer o CSA, a camisa com o nome dos beijos. esse aqui é aqui, esse é o Balacão, esse é o Balacão, esse é o Balacão, esse é o Balacão, e aí, o Balacão, o Balacão, o Balacão, Um dia eu conto essa história Quero agradecer ao presidente do conselho, Cristiano Beltrão Cumprimentar a todos que acompanham a mesa Em nome da minha querida Miriam, que aliás fez aniversário recentemente Parabéns Miriam E eu queria nesse momento facultar a palavra aos colegas de imprensa Aos radialistas, jornalistas que estão aqui presentes Toda a nossa mesa está à disposição de vocês para as perguntas Eu poderia fazer por hierarquia de tempo, cobrindo o CSA Mas só dizer que eu não vou privilegiar o Alpi Eu vou fazer por quem está sentado aqui na frente Por coincidência, acredito que a pessoa que há mais tempo está no CSA É o nosso Arnel Oliveira Vou descer aqui Fica à vontade, Arnel Um abraço a todos, aqueles que estão presentes nesse momento diferente Eu defino até como um divisor de águas Porque há bastante tempo a gente não tem uma mesa tão alagoana Uma direção tão alagoana como essa E acreditando que esse trabalho que o presidente Rafael Tenório está dirigindo a partir de agora Ele começa a ser realmente esse novo momento Principalmente para nós cronistas alagoanos Que precisamos cada vez mais de um futebol forte, de um CSA Como ele sempre foi muito bem representativo para todos nós Isso é muito importante Só sabe o que é necessário Quando é necessário ter uma equipe de futebol de Alagoas É forte, com grandes competições, com calendário Quem sobrevive, presidente e dirigentes Estão à mesa, companheiros Aqueles que sobrevivem do futebol Do salário, das vendas de publicidade Que estão no dia a dia do clube Com suas ocupações diárias Vivendo como setorista, como acontece como eu Desejar boa sorte a você Alarcon, amigo de Longa Jornal A você também Marlon Ao presidente Rafael Tenório Que disse algo muito bacana Como é bom, a gente está motivado Para seguir a nossa vida Então espero que nesse novo momento O senhor também tenha muito sucesso Eu começo com... Eu olho para o Alarcon Acho que os dois vão ter que falar Como começa esse trabalho do CSA Nesse instante, né? Já tem o planejamento pronto O CSA vai participar da pré-copa do Nordeste Já em janeiro Já tem pré-temporada A partir do mês de dezembro Contratações Pré-contrato já anunciado Técnico já encaminhado Técnico, inclusive, campeão alagoano Já pode voltar ao futebol de Alagoas Gostaria o Marlon Ou o próprio Alarcon Que respondesse essa pergunta Para os nossos ouvintes e telespectadores Primeiro, satisfação, Warner Você ficou muito feliz O seu preâmbulo da pergunta Traduz o nosso sentimento Que Alagoas A gente tem que representar o Estado E representar o Estado Tem uma responsabilidade muito grande Começamos hoje O pontapé inicial hoje Mas as conversas As ideias Os processos Que vamos colocar em prática no CSA Eles já são amadurecidos Há um bom tempo Desde quando a gente vem conversando Tanto eu, Alarcon, como o presidente O que a gente pode adiantar É que em breve A gente vai passar isso Mais esmiuçado Porque a gente ainda não Completou a comissão técnica Permanente da casa Os analistas A gente vai criar o departamento De inteligência Mas qualquer coisa Que aconteça aí De espetuação Que faz parte Já estive aí desse lado É normal A gente aqui já sabe Como funciona Mas por enquanto A gente tem conversado Com muita gente Tentando antecipar Algumas situações Porque a gente precisa Começar primeiro Porque a gente já tem desafio Em janeiro Que é a pré-copa da Nordeste Obrigado, Marlon Obrigado, Arna Feliz e o favor Primeiro, boa tarde a todos Marlon Parabéns Marlon foi Companheiro de pelada Não é, Marlon? O Alarcon Prazer em revê-lo Prazer em tê-lo novamente À frente De um time Do futebol Alagoano Esse ano Para o CSA Foi um ano De muita tropelo Porque faltou Uma coisa fundamental Chamada o tempo E na minha opinião Ninguém é culpado Os fatos Aconteceram E por conta disso A pressa A falta de planejamento De melhores escolhas Foram atropeladas E o resultado Não poderia ser outro Não poderia ser outro Agora é diferente Porque Tanto você Alarcon Como Marlon Terão muito tempo E obviamente A cobrança Será muito maior O torcedor É uma coisa incrível Porque você sai Do céu Para o inferno No estralar de dedos Isso é bom É resultado Investimento É importante É Mas se é tão importante Assim Por que o Flamengo Não ganhou nada Que é o maior Investidor do país O que é que está errado lá Então O erro tem que ser zero Primeiro Parabenizando Os dois alagoanos E eu coloco O Rafael como alagoano Que recebeu o título Eu estava lá Eu estava lá Mas a minha pergunta Vai para o senhor Presidente Para que o trabalho Do Alarcon O trabalho do Marlon E de quem ainda está Por vir Aconteça Depende De orçamento Planejamento Depende de muita coisa Não se faz Futebol Sem dinheiro E quando o senhor Voltou ao CSA Lá no OCT Eu disse O senhor Vai funcionar Como uma SAF Ou vai ser diferente O senhor disse Não Não serei mais Como uma SAF Serei diferente E agora tem um detalhe Muito importante Porque a sua fala Eu gosto muito De ouvir as falas As pessoas Para perguntar Em cima do que ela disse No seu vídeo O senhor falou em 2024 2025 E 2026 Isso aí mostra A curto Médio E longo prazo Nesses três anos E aí eu lhe pergunto Que CSA Nós podemos esperar Nesses três anos Que o senhor citou Muito obrigado Primeiro É, Liso Dizer pra vocês Que Quando nós assumimos O CSA Em junho de 2015 Eu Me 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 comportei Não Eu agi Dentro do CSA Onde eu pus Recurso Dentro do clube De junho A dezembro De 2017 Não se faz Futebol Sem dinheiro Durante 79 meses Que eu fui Presidente do CSA Eu cumpri Todo o meu mandato De junho A dezembro De 2021 Durante 79 meses O CSA Nunca pagou O salário De ninguém No dia 10 No mês seguinte Ou era Dentro do mês Ou no máximo Dia 1 Dia 12 Nós precisamos Falar do passado Mas O CSA Foi literalmente Destruído Quando nós Retornamos Em fevereiro 2023 Falar em recursos CSA Ou Centro Esportivo Alagoano Não tem Recurso Até porque Nós somos Obrigados A entrar Numa Recuperação Judicial Para poder Não haver Bloqueios E conflitos Dos bens E de algum Recurso Que o clube Tinha O que eu posso Asegurar Para todas As pessoas Que estarão Envolvidas Nesse processo É que o comportamento Permanecerá O mesmo Do início De 2000 Em junho De 2015 Quem trabalhar Para o CSA Quem tiver Vínculo Com o CSA Será Rigorosamente Terá todos Os seus direitos O CSA Vai adotar A mesma política E para isso Nós sabemos Que precisa De recursos E o CSA Não tem Mas o presidente Vai se comportar Da mesma forma Que fizemos isso Do início De 2015 Até dezembro De 2021 Isso dá Tranquilidade Quanto a planejamento Nada eu faço Na minha vida Que não seja Através de planejamento Todo Eu faço Os quatro Planejamentos O estratégico Esse que eu falei 2024 25 26 Já Traçamos Esse projeto Como nós queremos Ver o CSA Em dezembro De 2026 Dezembro De 2025 Dezembro De 2024 Orçamento Já Conversei Na primeira Contato Que tivemos Conversamos Com Marlon E com O Alacor E já Definimos Um valor Para que ele Possa Dentro Daquele Orçamento Ele Possa Montar Toda a estrutura Que ele Precisa Tanto Comissão Técnica Como Jogadores Como Preparadores Goleiros Como um todo Já fui Inclusive E eu Sou um bom Negociador E ele Diz Presidente Mas se Precisar Um corinho Aqui Eu digo A gente Se a gente A gente Se a gente Eu fiz Eu fiz Isso Em janeiro De 2021 A gente Estava Em plena Pandemia E eu Tinha montado Um elenco Com Pastana E o Nossa Nossa Folha Em 2020 Foi De 890 mil Reais Era Nossa Folha Salarial Todos Jogadores Nossa Folha Era 890 mil Reais E quando Foi em janeiro Para montagem Para a equipe De 2021 Eu falei Para o Pastana Que o orçamento Que eu tenho Era 600 mil Reais Ah Houve uns Perneios De torcida De sulano Que esse time Com esse dinheiro Vai ser rebaixado Tal Coisa E tal Aí Presidente Nós estamos perdendo Alguns jogadores Falta Projeto Tá bom Se durante A situação A gente Priscila A gente Coloca Fechamos A folha Dezembro 2021 Com 8 Com 910 mil Reais 910 mil Reais Era A terceira Menor folha Do Do Entre os 20 clubes Da série B Da série B Nós estávamos lá No décimo terceiro Mais ou menos De orçamento E chegamos Em quinto lugar Então Isso aí Eu confio Que você Tá dizendo Comum O dinheiro Não traz Sucesso O dinheiro Não garante Vitória Talento Não garante Sucesso O que garante Sucesso É planejamento Disciplina E execução Então Tudo isso aí O CSA está pronto Para que a gente Possa sim Chegar ao final De cada temporada Comemorarmos O resultado Alcançado Obrigado Presidente Nosso colega Carlos Mello Também faz o dia a dia Aqui do Centro de Força Valaduano Por favor Carlos Primeiro A satisfação De ver Uma mesa De uma mesa Com alagoanos Eu fico muito feliz A primeira vez Aliás Alagoas Tem muita gente Boa por aí Presidente Quando eu Acompanhava Que o Centro Esportivo Alagoano Contratava O Executivo Fora Trazia Um diretor Fora Meu Deus É possível Que a minha querida Alagoas Não tenha gente Competente E eu sabia Que tinha Eu sei Aqui tem um dos melhores Cardiologistas Do Brasil Aqui tem Termatologista Realmente renomado Em todo o território Nacional Aqui tem Cientista Coisa Agora O Arno Oliveira Tem um garoto De 34 anos De idade Que o mundo Briga por ele O Arno sabe disso 34 anos Nasceu no Butange Naquela ladeira Criado sem pai Chegou a jogar Inclusive Piquinho no CSA E hoje Ele representa O mundo Inclusive Então Alagoas Tem muita gente boa Como eu estou vendo Aqui nessa mesa Como A nossa querida Miriam Representando A força da mulher Que ainda precisa Inclusive Ser expandida No futebol Tem poucas Ainda Marlon Araújo Profundo conhecedor Do futebol Apesar de ser jovem Mas Mostrou que conhece Futebol Joga futebol E sonho em ser técnico Do futebol E vamos torcer por isso O senhor fica por último Meu querido Alarcão Pacheco Que eu acompanhei Desde pequeno Aliás Ele tinha muito medo De enfrentar um time Que eu tinha Chamado Dinamarca Porque era O Barcelona Do momento Era do SESI Só dava a ele Quando eu podia jogar Com o Dinamarca Todo mundo tinha medo Porque era um time Respeitado Inclusive Daquele time Foi jogador Para o São Paulo E outros times Que você conhece Muito bem disso Cristiano Aldo E esse companheiro Oscar de Nero Que eu tenho um carinho Muito especial Não sei Eu acho que ele é meu irmão E outro foi pai Ou alguma coisa mesmo Em outro mundo Em outra recarnação Porque eu tenho um carinho Muito especial Inclusive Pelo Oscar Quando eu me formei Em rádio Em 1999 Eu e Elísio Eu tive a oportunidade Para a Difusora de Alagoas E no rádio Eu fui muito mafioso Tem É pior do que O puto e lá É tem Mas Eu cheguei Da Difusora de Alagoas Encontrei Esse companheiro Que me deu Toda assistência Me ensinava o bem Então Realmente Eu não tenho Eu estou feliz Estou feliz Eu olho Vou dar um negócio a você Jesus é bom E já está na impresso Série A Vai votar Série A Mais uma vez Com vocês E não vai precisar De trazer gente De fora não Não importar não Aqui em Alagoas Eu estou vendo aqui Qualificado Essa mesa aqui Que eu estou super feliz E a minha pergunta É o seguinte Alarcon Você Tem Por exemplo É Um profundo conhecimento De futebol E tem Acessibilidade Em todo o território Nacional Me diga Como é que você vai Trabalhar com Malarcon Para trazer um time Competitivo E que agrade O torcedor de Alagoas Primeiro Agradecer as palavras Com a atenção Prazer também Estar voltando A ter o contato Contigo Eu acho que A gente vai trabalhar Da melhor maneira possível Dentro daquilo Que a gente enxerga Daquilo que a gente Aprendeu no futebol Durante esses 21 anos Que a gente tem aí De rodagem Claro Nós estamos fazendo Desde o primeiro encontro Com o Rafael Como o Marlon falou Todo um planejamento Que em breve Vai ser passado Para vocês da imprensa Nós vamos tentar Ser o máximo assertivo A gente sabe O CSA hoje Uma equipe Praticamente tem 4, 5 jogadores Com contratos ativos Então nós vamos ter Que ter um grupo De atletas A nossa ideia É que primeiramente A gente contrate O professor O técnico No caso Para montar Toda a comissão E nessa linha Chegar um modelo De jogo Que ele pense Que a gente pense Que a gente possa Trazer os jogadores Que se encaixem Nesse perfil Respeitando aquilo Que o presidente Colocou Que é o aspecto Financeiro Que a gente Não vai poder Sair dessa linha Em nenhum momento Para que ele possa Realmente conseguir Quitar os compromissos Que é o principal Plano de execução De qualquer empresa Que queira ser vitoriosa Então a gente está Bem tranquilo Bem Temos um tempo Importante De outubro E novembro Para efetuar As contratações Efetuar todo Esse planejamento E a ideia nossa É que no começo de dezembro A gente já esteja Com as portas abertas Trabalhando Treinando E se preparando Para o início da temporada Que deve ser Provavelmente A pré-Cópera do Nordeste Então fiquem bem tranquilos Que nós vamos fazer O nosso melhor E estamos preparados Para fazer O nosso melhor trabalho Na nossa carreira Ser esse aqui Vai ser um trabalho Que a gente possa Como o Rafael falou Continuar até o final Da gestão dele E podendo ofertar Para a torcida Para o clube O melhor resultado possível Obrigado, Alarcô Obrigado Intervindo até brincar Que esse vai ser Um momento histórico Até ontem Eles estavam dividindo Da bancada Da Rádio Pagissara E da TV Pagissara Mas hoje eu passo A palavra ao Bruno Protásio Para fazer a pergunta Está preparado? Antes que o Protásio Faça a pergunta Eu queria fazer Três colocações De relação Ao Carlos Mello Primeiro eu gostaria De ter o seu apelido O segundo é Esse garoto de 34 anos Ainda precisa de pai E o terceiro É que houve Um comprometimento Aí De que você Só parece Que é filho Do Oscar Eu acho que você Podia ter o subnome De Carlos Potência Tenório Mello Boa tarde a todos Acho que antes de tudo Abraçar Marlon Araújo Meu companheiro De Paraná Saura Futebol Clube Que agora está em outra missão A gente já resenhou Bastante sobre isso Agora também Mas virada de página Todo sucesso Para você Marlon Prazer também Estar reencontrando o Alarcon Depois de tanto tempo Sucesso nesse trabalho Assim como para o senhor Presidente e a todos Eu vou fazer duas colocações Uma para o senhor Presidente E a outra Tanto para o Marlon Quanto para o Alarcon Presidente Sobre Essa continuidade Do trabalho O senhor já tinha Tornado o público Que pretendia Sair do cargo Deixar o CSA Em novembro Passou esse período E agora o senhor Divulgou que Pretende continuar Eu queria saber do senhor O que que mudou Nesse período Que o senhor Deu a declaração De que poderia sair do clube E agora Pretende terminar O seu mandato O que que fez Essa ideia O senhor voltar Atrás nessa ideia E dar continuidade Nesse trabalho Para o Marlon E para o Alarcon Eu vou insistir Em questão Assim de perfil O Alarcon acabou De falar que Acho que o primeiro passo Então é buscar o treinador O que vocês pensam Em relação ao perfil Para um ano Que tende a ser Muito desafiador Para o CSA E é claro que Acertando no treinador Você tem muito mais chance De fazer esse trabalho Ter sequência Então O que vocês pretendem Com o perfil Desse comandante Para a temporada 2024 Primeiro eu quero Primeiro eu quero Comunicar aqui A chegada Do nosso comandante Geral da Polícia Militar Estado de Alagoas Coronel Paulo Agurinha Acompanhado também Do coronel Walter do Vale A tenente Bianca E a todos os demais Que aqui se faz presente Coincidência ou não Mas o nosso comandante Geral É um grande azulino E eu Quero parabenizá-lo E oficializar aqui Que o comandante Geral Coronel Paulo Amorim É o mais novo Conselheiro Do centro esportivo Alagoano Fazendo parte Desse grupo De azulinos Notáveis Não é Comandante Vamos trazer aqui Por favor Com a cadeira Para o senhor Por favor E o Coronel Do Vale Grande Regateando Eu Quando ele Estava lá Como diretor Do CRB Tivemos Alguns Enquanto Todos aqui Falam De equipes Da Dinamarca Era o Dinamarquês Dinamarca Lá Aí Marlon Araújo E tal Eu e o Coronel Do Vale Tivemos Uma noite Abri espaço Rapidinho Tivemos Uma noite De um Insucesso E Estávamos jogando Com o ex-prefeito Cícero Almeida E nós ganhando Coronel Comandante 6 a 0 No primeiro tempo E no segundo tempo Parme e vocês Nós perdemos De 7 a 6 Eu e o Meu time era eu Coronel do Vale Sargento Clodoaldo Coronel E o coronel Que morreu Matias E eu Terminou o resultado Eu sentei Baixei a cabeça Não é possível Como é que a gente Pede um jogo Desse 24 horas Depois Nós descobrimos Que o nosso Zagueiro Tinha entregue Arrapado Então Deixou o prefeito Fazer os 7 gols Aí eu fui a ele Todo alto Rapaz De chefe Uma ameaçou Me demitir Essa é a lembrança Que eu tenho Mas Respondendo Protásio Eu até Todas as vezes Que eu ouço Protásio Eu lembro De um locutor Que tinha Na rádio Caruaru Locutor de FM Era exatamente assim Tá no horário Legal Campo aberto Então O Protásio É Além Eu acompanho muito ele Um grande Profissional E o Marlon Também Participou Com ele Muito A sua Pergunta Foi Em decorrência Perfeito Eu não sou muito De plagiar Mas Tinha um ex-presidente americano Que dizia Que ele tinha mais medo Da minoria Que fazia zoada Bagunçava mais do que O silêncio Dos Dos corajosos O que mais Me motivava Dentro do CCA Eram as críticas Infundadas Essa rede social Hoje Que eu as vezes Não tenho paciência Para ler as críticas Porque eu tenho Consciência do meu Dever cumprido E diante do clamor Da maioria Dos azulinos É Sempre questionado Na rua Presidente Por favor Não saia Presidente Por isso Não saia Não saia Não saia E eu vou confessar Uma coisa Para vocês No início De 2015 Setembro de 2015 Era adversário Do CCA O CCA Estava completando Naquela 102 anos E eu dizia Que eu tinha Três grandes objetivos Para o CCA Que era Conseguir calendário Quitar o passivo Do clube E tornar o CCA Uma safra Consegui os dois Não conseguia A safra E depois N coisas Que eu queria Comprar o CCA Que eu ia fazer Isso Fazer E aquilo Me desgosta Muito Dentro dos meus Negócios O clube de futebol Nunca passou Na ideia De ter clube de futebol Então Graças a Deus Que hoje Nós temos Um presidente Do conselho Que tomou Conhecimento Sobre o que é Uma safra Trouxe Um profissional Fez uma Apresentação Do que é Uma safra E não Tem retorno Não tem como Você competir Com o clube Que tem investidores Que busca Resultados Para que Investa na base Na estrutura Tudo Futebol hoje É um negócio Não pode ser tratado Com amadorismo Com paixão Por isso Que nós queremos Transformar o CCA Em uma safra E hoje Graças a Deus Nós temos Presidente do conselho Onde A maioria Dos conselheiros Entenderam O que é uma safra E eu fui Uma das pessoas Que mais Falei em safra Em 2015 Em 2019 Fui convidado Pela câmara De deputados Para ser um De abatedores Sobre o SAP E depois Já como senador Da república Eu participei Também da aprovação Da SAP Que tornou-se uma lei No Brasil Por hora Não é obrigatório Mas é uma coisa Que logo isso Todo mundo Está se profissionalizando Então Diante do clamor Eu senti A necessidade De permanecer No CSA Para voltar A fazer o mesmo Percurso de sucesso Que fizemos De 2015 A 2021 Esse foi o grande motivo E pelo grande amor Que eu tenho a esse clube Porque acompanhei Todas as coisas Rindo no clube Rebaixamento Pegar o clube Individado Não tinha uma bola Para treinar O CSA Vivia na informalidade Na ilegalidade Na clã De afinidade O CSA O CNPJ Naquela época Estava inativo O nome Ser esportivo alagoano Não era patenteado A clandestinidade Era porque O clube não podia ter Uma conta bancária Enfim E nós organizamos O clube todo Então diante Dessa situação Com o pedido Da torcida Com o clamor Daquela maioria Que tem um turminho carinho E o amor Que eu tenho ao CSA Porque foi através Desse amor Que eu também Vivi dentro Da base do CSA No início Da minha infância E da minha juventude Depois vem a desapropriação Do Mutante E nós investimos Aqui nesse campo Todos os recursos Infelizmente Com o N Coisa Não adianta Recombar Não concluir Mas vamos concluir Esse projeto E depois eu tive que Sair do Nelson Feijó Ou das pressas E nós tivemos Que tudo Então nós precisamos Reconstruir o CSA E o nosso objetivo Esse ano Esses três anos É Buscar de novo Os acessos Que precisamos Reestruturar O clube Concluir 100% Do projeto inicial Desse CT E tornar o CSA Um ASAP Para que o CSA Não precise Do Rafael Tenório Após o término Da nossa gestão Nós não podemos Deixar o CSA Sempre dependente De uma pessoa E nesse caso Eu sinto que o CSA Hoje ainda é Dependente de mim Assim Que eu disse depois Se o CSA Tivesse sido Um ASAP Quando encerrou O meu Mandato O CSA Não estaria Não teria sido Destruído Como foi no ano De 2028 Por isso que eu voltei E vamos resgatar De novo Resgato o Azulão 2 Agora com essa frente Aqui De profissionais Que vão nos ajudar E com o apoio Da nossa torcida Sabe Com a união Dos nossos conselheiros Eu tenho convicção De que o CSA Voltará a remar Em águas mansas E alcançar O sucesso Repita aí Para a frase Eu já esqueci O perfil Da busca Do treinador Em relação a vontade Estou esperando Esse perfil O perfil Do comandante Que deve ser O primeiro passo Então Agora que vocês vão tomar Se tem um perfil Traçado Que vocês querem Para o CSA Para 2024 E só me permita Fazer também Um acréscimo Como tem um tempo Ainda tem muita competição Acontecendo Isso tem um prazo Para acontecer Vocês tem um tempo Maior Para tomar Essa decisão Primeiro Eu quero agradecer A presença Do meu comandante Comandante-geral Eu falei que a pressão Começava em casa E ela Ela realmente É uma pressão Em casa No trabalho Vamos me acessar Eu já fico no xadreiro Então a pressão Não vai faltar Para mim Agradecer aqui A presença Do meu professor Lá no Marujinho Professor Zé Raimundo Eu vesti a camisa 9 Lá aqui Do CSA Lá no Mutange Hoje é essa maravilha Que eu vi aqui A quantidade de campos É um outro patamar Que o CSA se encontra Não é aquela dificuldade Que o senhor Pegou não Mas saiba da minha gratidão Você está do lado De outro fenômeno aí Cicero Eugênio Minha gratidão Respondendo a você O Alarcón foi muito feliz Porque ele já traduziu Dessa questão Do tempo Mas que a gente tem Velocidade Mas não tem pressa Essa é a grande característica O perfil É buscar o perfil Que deu certo No CSA Perfil de Acesso Das competições Que já discutou Vitória Conhecimento É o perfil Que o Rafael Trouxe Já na sua característica De sucesso Neida Mata Cabo Canidé Todos que passaram O Rafael Buscava O cara que ia disputar A competição Ele já tinha o acesso E esse acesso E com Com esse perfil Traçado lá atrás Deu certo A gente vai tentar buscar Porque isso não é fábrica Não é pronta De repente aparece Esse perfil O cara não teve o acesso Mas é um perfil Que interessa nos outros quesitos E aí a gente traz Mas está Está trabalhando E eu não vou dizer O tempo Porque gera uma pressão Para a cobrança Mas a gente está O quanto antes Eu passei antes De vir para aqui Quase uma hora Com o presidente Para que a gente possa Rapidamente acertar E aí traduzir Em apresentação E depois colocar Já em prática O planejamento Propriamente dito Obrigado Marlon Pergunta agora Dos amigos da TV Gazzetta Boa tarde Amigos Parabéns Por esse momento Queria fazer para o Marlon Marlon Você falou agora Algo interessante Que até puxa Para a minha pergunta Com relação A identidade da equipe E aí em cima disso Da pergunta do Bruno Com relação ao perfil Do treinador Qual é de fato Essa identidade Que vocês esperam Para a equipe Do próximo ano Também levando em consideração A história do CSA Porque muitas vezes Esse ano A gente até Junto com o torcedor Conversando Percebeu que muitas vezes Faltou aquela garra Aquela força Que é algo que muito tem Do torcedor Do torcedor azulina Então Essa garra Essa força Também faz parte Da identidade Que vocês desejam Para o próximo ano A identidade de jogo Aquela que faz Aquela que faz a bancada A levantar E é essa A cultura de jogo Dessa equipe E que a gente vai buscar No perfil do treinador E dos atletas Nós temos mais seis pessoas Escritas para as perguntas Vamos privilegiar Todos os companheiros Que estão aqui Para que a gente possa Quem sabe na sequência Dependendo da hora Abrir para uma segunda rodada Mas eu já Agradeço aos colegas Porque a quantidade Hoje Felizmente foi muito grande Na imprensa aqui presente Está certo? Representando a rede E também faz pergunta Aos presentes Primeiro seja bem-vindo Oscar de volta Coronel Marlon Alarcon Marlon Primeiro A torcida do CSA Está depositando Muita expectativa Nessa contratação De vocês Foi uma Uma chegada Que teve uma aprovação Muito grande Por parte do torcedor Mas a minha pergunta Para você Apesar de você já ter dito Que chega com a motivação De um aspirante O que esse Marlon Está sendo apresentado hoje Traz de diferente Daquele Marlon Que foi torcedor Conselheiro Diretor E técnico do CSA Experiência Sobretudo Experiência e conhecimento Ter estudado Ter sido aprovado Ter de buscar Principalmente O conhecimento Para poder discutir De igual para igual Com quem quer que seja Sobre o futebol Acho que isso É que traz Essa aprovação Mas muito tranquilo Que a aprovação Como você também disse Como outros já disseram Ela depende Que a bola entre Se ela não entrar É se mesmo que está aprovando Vai cobrar E eu vim aqui Pronto para isso Diz para o presidente Que quem vai levar A pancada Da derrota É o Marlon É o Alarcó A da vitória É o presidente E como todos nós Estamos no mesmo barco Vamos comemorar juntos Mas esse é o objetivo E sento bem direto Estou preparado Porque essa trajetória Ela não parou Lá quando foi técnico Quando fui diretor De futebol Montei um time em 2008 Que a gente fazia Coquinha para ter comida Que a gente fazia A transição Divã Alugada Tudo isso é realidade Do passado E eu tenho sempre Na minha vida A capacidade de fazer Exercício De olhar para trás Se a gente olhar para trás Sabe que o CSA Ele avançou muito Mas é pouco ainda Para a grandeza Que o CSA cobra E eu tenho certeza Que a gente está preparado Para buscar Essa grandeza Os títulos E as vitórias O trabalho está só começando E eu tenho certeza Com a ajuda de vocês Da Nação Azulina E principalmente De quem trabalha Internamente no CSA A gente vai conquistar Esse objetivo sim Obrigado Marlon Vamos com o Bruno Da UFTP Muito boa tarde Marlon Ao presidente Rafael Ao novo executivo Estubal Alarcón E já parabéns a vocês Pelo cargo Que já Já vai ser a partir Hoje oficialmente E a minha pergunta É baseada Um pouco mais Do que o Bruno falou Sobre o perfil do técnico Eu quero falar Um pouquinho mais Sobre o perfil Dos jogadores Que irão compor O elenco de 2024 Então Pode ser Pronto Pronto Se hoje Já existe Algum mapeamento Ou de busca De jogadores Para poder fazer Essa composição Ou se Necessariamente Esses jogadores Serão inseridos E no caso Contratados Negociados E tudo mais A partir do momento Quando chegar A nova comissão técnica Ou se Antes disso Já existe Todo um trabalho Preparativo Para poder fazer Essa montagem Do elenco Do ano que vem Eles querem o nome Me alarcou Como foi colocado Anteriormente Claro que a Contratação do técnico Ela vai Dar uma linha Assim Para o nível De jogadores Que a gente vai Ter no nosso elenco A forma de atuar O modelo de jogo Que vai ser determinado Tudo isso Mas eu queria deixar Aqui um depoimento Às vezes a gente fica Falando Ah porque o CSA Foi eliminado Tá isso Tá tudo Quando vazou O nome meu E o nome do Marlon Nosso telefone não parou E não parou De jogadores De Série B De clubes de Série A Que a gente tem amizade Com alguns dirigentes Se colocando Desde já à disposição Para mandar para cá Bons jogadores Então assim Nós estamos bem tranquilos Nós vamos ter aqui A nossa ideia É trabalhar com um grupo De 28 atletas No dia que nós vamos Iniciar o trabalho Nós vamos ter aqui Um grupo de atletas Comprometidos De preferência Atletas jovens Atletas que possam Sentir e ter personalidade Para vestir E sentir o peso Que é vestir a camisa Do CSA Não é qualquer cara Que joga Qualquer atleta Que joga no CSA A gente sabe Da força do torcedor Do CSA Da cobrança Que aqui existe Da responsabilidade Que vai ter Desde o dia Que o cara chegar aqui Que ele for apresentar E que for passar para ele O que ele vai ter De responsabilidade De retornar Tudo aquilo Que é a direção Que o clube Que o torcedor Vai fazer por ele Então nós estamos Bem tranquilos Com relação a isso aí Nós estamos implementando A formação Como o Alô colocou Um departamento De inteligência Que nós vamos ter Um profissional Inclusive alagoano Que daqui a pouco Nós devemos já estar Acertando com ele Para que ele possa Também nos ofertar Suas avaliações Suas observações Estaremos anunciando em breve Também um analista De desempenho Que é uma figura Importante no futebol atual E nós vamos trazer Coisas novas para cá Coisas que possam Ser do tamanho Do CSA Coisa que faça o CSA Voltar a ser Respeitado nacionalmente E que ele possa Retornar Com o apoio de todos Como foi falado Com a união de todos Ao seu devido lugar Que a gente sabe Que são as séries maiores Do campeonato brasileiro Muito obrigado Alarcon A gente passa a palavra Agora ao Guilherme Do GEO Boa tarde a todo mundo Boa tarde Marlon Alarcon Presidente Marlon Primeiro Te dar as boas-vindas Porque Eu que estou começando Agora em jornalismo Pouco mais de 3 anos Tenho uma admiração Por você pessoal E eu te pergunto Porque eu conheço De longe Mas Você é um cara Sempre muito correto Um cara Com trabalho incrível Quais pontos Você pode Revelar Ou falar Do projeto Que o CSA Lhe apresentou Para que você Aceitasse essa proposta Motivação do presidente Buscar traduzir Um pouco Daquilo que eu Sempre pensei Em praticar Daquilo que eu aprendi Mas sobretudo A grandeza Que é isso aqui É um gigante Que Em pouco tempo Mostrou Como ele Como tudo aqui É rápido Ele saiu Da D Para A Rápido E o presidente Rafael Tenório Ele Tem quem ama Tem quem odeia Mas eu Vim fazer parte Do grupo Que vai Demonstrar Para todos Que o presidente Rafael Tenório Merece um reconhecimento Por tudo que fez Faz e vai fazer E eu sou mais um Soldado Nesse exército Que sobretudo Vai servir A essa nação Fantástica Caso Foi isso CBN Veio em peso Aqui Vamos a mais Uma pergunta Boa tarde a todos Boa tarde Presidente Rafael Boa tarde Marlon Quero agradecer Por esse tempo Que você passou Do nosso lado Aqui com o lixo Eu confesso Que no meu início Sua nomenclatura Todos os termos Foi uma inspiração Para mim Você é um cara Fantástico Tenho certeza Que nesse novo Projeto Você vai ser Muito vencedor Boa tarde Alacom Pacheco Nosso executivo Do CSA E minha pergunta Vai ser para você Eu sou um cara Que conhece Já o futebol Lagoano O cenário Local Você já Vivenciou Foi vitorioso Já possui Dois acessos Na série C Que é o principal Objetivo Claro Do CSA Para o próximo ano Houve convite Sim Em outros momentos O presidente Rafael Para você Vim até o clube Vivenciar isso tudo Mas agora Foi diferente Eu queria saber Qual foi essa diferença Muito pela Pergunta do Marlon Que incentivou A esse novo momento Do CSA Você que já sabe O caminho Para o CSA Retornar à série B Porque você já Vivenciou isso Por duas vezes O que foi diferente Nesse convite E último agora Do Rafael É que eu já tinha Tido essa oportunidade De ter estado aqui E não pude Algumas vezes Por conta de alguns compromissos Firmados com outras equipes Eu acho que isso Serviu muito para mim Também Conhecer um pouco Como é o futebol lá fora E nesse momento A gente resolveu aceitar Porque Junto com Como o Marlon falou A gente sentiu No Rafael Uma alegria Em retomar Foi uma conversa Vai ficar guardada Para sempre Na minha memória Uma segunda-feira À noite Chegamos no local Tinha tanta gente Que a gente se escondeu Em outro E aquilo ali Não vazou para ninguém Aquela conversa inicial E assim Parecia que Um estava falando Para o outro Abrindo o coração O que pensava O que poderia ser feito Para chegar Nesse momento aqui Que a gente está chegando Hoje Para dar esse pontapé inicial E dali Eu já saí Decidido Que eu não poderia Me furtar De não Atender o convite Do Rafael De fazer parte Desse projeto Do CSA E aqui estamos Para colaborar Com relação Ao que você falou Da questão Da Série C Nós lutamos Em duas vezes Eu acho Três vezes Conseguimos retornar Duas vezes Eu acho que o principal É a gente condensar O trabalho bem No início do ano E não se desesperar Com relação A questão Do campeonato estadual Não é porque Às vezes A gente não vai conseguir Alcançar o título Que a gente vai lutar De qualquer forma Que seja Para conquistar Que está tudo errado Então nós precisamos Ter um início De campeonato diferente O início de campeonato É onde define muita coisa Porque lá no meio Você consegue administrar Não chegar faltando Três, quatro rodadas Até contratar Uma linha de ataque Uma linha de goleiro Um zagueiro Porque não vai dar certo Não tem mágica Como o Rafael falou Além disso Não é só o talento Que vai vencer É o entrosamento É um grupo Que é formado E uma das coisas Que a gente vai colocar Aqui na nossa chegada Com relação ao recebimento Da comissão técnica E do grupo É a questão da união A gente quer um grupo Aqui pensando da mesma forma Quem não pensar O próprio capitão do time Que é uma figura Que a gente está imaginando Que a gente vai tentar Buscar o jogador Que é um jogador Que hoje está na sete Vai chegar para nós E vai expulsar Mas esse cara Não está com nós aqui Ele não está digno De vestir a camisa CSA O que está existindo hoje É muito mimimi O jogador quer o dele E o resto é a instituição Que fica para lá Então não vai ser assim Nós vamos estar aqui 24 horas Nós vivemos O Marlon até brincou comigo Onde é que vai ser a sua sala Eu disse na beira do campo Marlon Não tem problema nenhum Eu não gosto de ar-condicionado De computador não Eu gosto de ficar no campo Porque lá no campo Não tem como enrolar E nós não estamos aqui Nem para enrolar ninguém Nem para ser enrolado Nós estamos aqui Para entregar o resultado Que a gente espera Que são as conquistas Que são os objetivos traçados Então nós vamos pôr em prática Aquilo que a gente pensa A nossa experiência Com o conhecimento Do próprio Marlon Com as pessoas Que vão estar No nosso suporte Ao dia a dia Para que a gente possa Fazer disso aqui Um grande trabalho Um trabalho que no final Como o Rafael falou Lá em dezembro de 26 De repente A gente está participando E colocando Aquilo que a gente imagina Já teve spoiler Viu? Já teve spoiler Aí Temos mais duas perguntas Tá bom gente? Até pelo ambiental da hora Eu passo agora A palavra ao Téu do TNH Boa tarde a todos Boa tarde Marlon Você foi companheiro nosso Boa sorte na caminhada Lá com também Minha pergunta vai para o presidente A gente está falando De mudanças De reestruturação Até que vão possível Sabe E sabe né Até quando o planejamento Para 2024 Diante dessa nova diretoria É de bar Nessa atual Situação financeira Do clube O senhor já estipulou Um orçamento Para essa nova diretoria Com relação a Treinador Contratações Investimentos Que a gente sabe Que tudo tem um custo E diante da Situação financeira Do clube A gente Imagina que isso Vai esbarrar Nessa situação Em algum momento Até onde Marlon e Alacom Podem ir Nesse planejamento Para 2024 Pode rir? Pode rir? Ah sim 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 Olha Tudo tem um limite O único limite Que nós não vamos Estabelecer aqui É para o sucesso O céu será O limite Para o sucesso Mas questão de Planejamento Orçamentário E financeiro Disciplina Fazer mais Com menos Aplicar o custo E o benefício E o processo Que eu sempre gosto De trabalhar Que é o ganha-ganha Fazer resultado Vai receber o que merece E nós vamos Adquirir aquilo Que nós precisamos Então Tudo isso Já foi Traçado Foi planejado E a gente Eu não abro Um milímetro Do Do Valor Hein? Não O valor Olha Nunca fale Nessas coisas Meu filho Olha Eu não vou Divulgar Nunca gostei De divulgar Premiação Valor De contratação Quanto é a folha Até porque É uma coisa Tão particular É como Um balanço De uma empresa Só vai dar Interesse Os acionistas Né? Os diretores Então assim Sobrar Não vem ficar No meu bolso Mas se faltar Vai sair Do bolso E a gente Vai encerrar Essa coletiva Com a pergunta Do companheiro Alberto Oliveira Por favor Alberto Obrigado Oscar Parabéns Pelo Pelo retorno Abraçar A todos Da mesa A dupla Militar Com o comandante Geral Comandante Paulo Coronel Walter Do Vale Marcelo A nossa Miriam Nossa Miriam Também Cristiano Presidente Do conselho Abraçar Alarcon Tive A satisfação De acompanhar Toda a trajetória Do Alarcon No futebol E o Alarcon É o primeiro Alagoano A sair Do estado Para exercer Essa função De executivo E em grandes clubes Do país Isso é um Orgulho Para nós De Alagoas Marlon Não preciso dizer Acompanho Marlon Desde Desde Outras Primaveras Né Desde Outras Primaveras Estive com Marlon Em Capela Né Estive com Marlon Na Secretaria De Esportes Desejar Boa sorte Sei que Por onde Ele passou Teve sucesso E tenho certeza Que vai ter sucesso Aqui também A minha Pergunta É para o Presidente Rafael Tenório O CSA Ele tem Nos últimos anos Presidente Lavado muito A roupa suja Em turco Eu sou de imprensa Eu gosto De liberdade Mas Há algum compromisso Do CSA De ser um pouco Mais fechado Nesse sentido Ser um pouco Mais profissional De não levar Tudo que acontece Inclusive Internamente Para o mundo Externo Exatamente Naquilo Que o Alacom Falou Tivemos Várias Reuniões E houve Especulação Mas oficialmente No clube A definição De Alacom De Marlon E do próprio Oscar de Mello Foi oficializada Hoje O que que acontece Nós Traçamos Uma nova Forma De gestão No CSA Onde Cada setor Vai Falar E responder Sobre aquilo Então Quero até Dizer aqui Para todos Da imprensa Que qualquer Entrevista Qualquer assunto Que for abordado Dentro do CSA Primeiro ele terá Que ser filtrado E passado Pelo nosso Responsável Pelo setor Esse Alberto Era uma das Grandes coisas Que me incomodava Dentro do CSA Era esse processo Onde Saia-se a notícia Não é Às vezes Uma declaração De determinada Membro Daquilo Há desencontro De informação Então a partir Desse momento O CSA Passa a ser Rigorosamente Obedecendo Processo E acima de tudo Disciplina Como falou Aqui só vai Selecionamos Para que possamos Continuar Essa equipe Ter o início E o meio E ninguém Ficará Para trás Salve se Aqueles que não Quiserem caminhar Conosco Então O CSA Muda completamente Hoje A forma de se comunicar Com a imprensa Com a torcida Com conselheiros Enfim Com tudo Passará a obedecência Para esse processo Que é tratar Sobre o conselho Tem o presidente Do conselho Tem a vice-presidente Miriam Que nos assessora De um Desse determinado assunto Para que não exista Conflito De informação E essa própria Coisa desagradável Que é que Tudo que acontece Com o CSA Logo em seguida Vira motivo de crítica Tudo Como eu falei Nós estamos trazendo Uma empresa Para cuidar do marketing Vamos dizer Um exemplo Aqui o Ricardo Lima Ocupava o marketing Ocupava o comercial Mas não Ele vai cuidar Do comercial Da comunicação Que vai colocar Do marketing Essa empresa Tudo que se referir Do CSA Terá o seu gestor Para que possa realmente Dar a informação Precisa Verdadeira E convite Daquilo que foi dado Eu queria agradecer A presença de todos E só complementar Com o que disse o presidente O nosso principal objetivo É facilitar A vida da imprensa Então é direcionar Às vezes como disse o presidente Existe uma dúvida Sobre um campo Não é o presidente Que vai responder É o pessoal administrativo Existe alguma dúvida Sobre lesão Não é o presidente Que vai responder É o departamento médico Então o objetivo É facilitar A vida da imprensa Encaminhando sempre Para quem pode dar A melhor resposta Para encerrar Eu passo a palavra Ao presidente Rafael Tenório Sinta-se a vontade Para agradecer A presença de todos E a gente encerra Essa coletiva Primeiro Agradecer A todos os presentes Agradecer aqui A presença Do nosso Comandante-geral Da Polícia Militar Grande Azulino Coronel Paulo Amorim Ao Coronel Do Vale Ao Coronel Marlon Araújo Eu sou Eu sou Fã Do Do Militar Do regime militar Porque eu sou disciplinado Eu gosto de ordem Eu gosto de respeito E parabenizar A todos os presentes Agradecer E pedir a união Dos verdadeiros Azulinos Dos verdadeiros Azulinos Se não puder ajudar Também não atrapalhe Vocês Para se finalizar Vocês terão a noção Tem várias Páginas Aí Né Que acompanham O CSA E eu até falei A semana passada Com o Ricardo Lima Que não publicasse mais Nada do CSA Na rede social Porque até uma camisa Se botasse assim Que o sub-20 Ganhou do esporte Era motivo De clica De chacota De cobrança De que está tudo errado Está tudo Tronto Essas As redes sociais Ela é para Ter um benefício Muito grande Mas também A gente São formadores De opiniões São pessoas Que podem Um comentário Maldoso Que faz Aquilo já gera Outros comentários Então eu vou pedir A essas páginas Que Não posso citar Nome aqui Porque me falha A memória Mas Que ajudem O CSA Sabe Que façam Comentários Positivos E se tiver Que fazer Alguma crítica Faz pessoal E não divulga Isso na rede social Porque O CSA É uma nação E todos nós Remamos na mesma direção Se o CSA for mal Meu filho vai estar triste Eu vou estar triste Meus netos vão estar tristes Então nós queremos O bem do CSA Mas nós precisamos Da união Dessa torcida Até porque O nosso símbolo É exatamente A união E a força Então É isso Que eu peço A todos vocês E que nos ajude Porque nós estamos aqui Com o único intuito Da grandeza do CSA Da grandeza do futebol Alagoano Onde o CSA É uma instituição Centenária E nós Deveremos continuar Mantendo sempre Essa grandeza do clube Então é esse O meu pedido Que eu faço Né E vamos lançar Campanhas Para que Para que Possa Engariar mais sócios Torcedores Mais contribuintes Que possam ajudar O clube Porque nesse momento Não só sou eu Nem Marlon Nem Alarcón Nem Miriam Que vai conseguir Alcançar o sucesso Se não tiver Todo mundo unido Remando Na mesma direção Ou é azulino Ou é do outro lado Então do outro lado Aqui que está presente Que eu tenho um carinho Muito grande É o coronel Esse está liberado Hoje Então Muito sucesso A todos E muito obrigado Por tudo Muito obrigado Muito obrigado A todos os presentes Começou 2024 Para nós o lado Obrigado 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 Obrigado